Bom dia, boa tarde meus seguidores, boa noite. Aqui eu estou, vou mostrar a vocês aqui meus seguidores, estou mostrando a vocês aqui a parte da da tribulação do ar, a parte da tribulação do ar, entendeu? Aqui é, olha aí ó, isso. A parte da tribulação do ar, aqui ela vem por aqui ó, ela pega ali ó, isso, aí ó, para você ver aí ó, aí vem para cá, essa caixa aqui ó, beleza? Vem para cá, vou mostrar a outra parte a vocês ali. A outra parte aqui, a linha, a lei foi um quarto, como eu mostrei aqui, outro quarto né, segundo quarto. Aqui ó, a tribulação do ar né, essa mangueira branca, ele passa um isolante nela né, aí ó. Vem para cá, está vendo ali foi feita hoje, entendeu? Ali ela entra ali ó, na loja, isolou, entendeu? Vou mostrar a vocês. Vocês já vão se inscrevendo aí, deixando o likezinho desse, compartilhando, deixando o joinha, deixa o joinha. Aí vem essa parte daqui ó, ali foi o primeiro quarto, segundo quarto, aqui é o terceiro quarto. Terceiro quarto aqui ó, tribulação do ar, entendeu? Aí vem para cá também ó, entendeu? Terceiro quarto, isso aqui é um quarto, hein? Vocês estão vendo essas rodas aí, meus seguidores? Vocês estão vendo essas rodas aí, meus seguidores? Vocês estão vendo? Essas rodas aí é o vento, entendeu? Aí ó, aqui é o terceiro quarto né, não, o quarto quarto, o quarto né. Aqui é o terceiro quarto aqui ó, tribulação do ar, entendeu? Olha aí ó, entendeu? É cinco, é cinco quartos que essa casa tem, cinco. Cinco quartos fora, 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 fora essa parte aqui. Cinco quartos fora isso aqui né, isso aqui não, isso aqui não sei o que é isso aqui. Deve ser uma hora de lacer, não sei. Aquela escada de pau que estava aqui ó, já tiremos já, já reboquei uma parede. Isso, reboquei uma parede toda em já, aí. Isso. A caixa de energia já, já, as caixas já tudo, já tudo, tudo prontinha. Entendeu? Isso aí, meus seguidores, é, isso é nosso trabalho, o dia a dia, entendeu? Isso é nosso trabalho, o dia a dia, nada da condição civil, entendeu? Aqui ó, a mangueira ali é boa, entendeu? Vocês nos ajudam aí, no canal, se inscreve, compartilha, deixa o joinha pessoal, vamos deixar o joinha aí para ajudar o canal, posso agradecer o canal. Amém? Ali está, ali está meu amigo Diogo ali, lavando a ferramenta. Já ligaram? Já ligaram? Já ligaram? Já ligaram? Já ligaram? Foi? Trabalhar comigo e ligar cedo, não é isso? É, é, é que aí? Trabalhar comigo e ligar cedo. Cadê o outro? Já foi embora já? Trabalha comigo e ligar cedo, né Léo? É, meus seguidores, muito obrigado pelos inscritos. Entendeu? Aqui tem seda dos corais, Pernambuco, Recife. Olha o mar aí ó. Isso. Coisa mais linda aí ó. Isso. Toma junto aí, toma junto, toma junto. Tchau. Tchau.